Vamos entrar num consenso aqui. Vamos entrar num consenso. BDJ faliu, você foi mandado embora e eu abri o supermercado. Você é o caixa, entendeu? Está aberto o nosso supermercado. BDJ Supermercados. Entendeu? Dá pra jogar online? Dá pra jogar. Online não. Senão o supermercado quer ficar lotado. Mas ó, estamos aqui com o nosso mercado, ele tá fechado. Tá bom, mantém ele fechado aí. Mau Mau vai ficar aqui em cima, vestido de frango, gritando. Entra no mercado. Tá bugado, preço bugado. Aí todo mundo entra. Cabrito vai ficar aqui perguntando pra galera. Que que aconteceu? Fora comigo, você quer comprar tomate? Fora. Mas o que que você vai querer? Chuco de arara. E vai fazer o nosso caixa. Porque Cabrito é muito esperto em dinheiro. Puf, nós temos zero reais. Sim. Bom, aí já vamos falir, né? Deixa eu saber. Aqui, tá trancado. Por quê? Não dá pra funcionar agora. Vou ter que entrar no computador pra fazer o empréstimo. Tem que pedir o... Tio Sam, pra fazer o empréstimo. Não, tem 50 doll, pô. Dá pra comprar balinha. Já vira as balinhas em 100 doll. Tem que começar de baixo, fi. De baixo. Tu quer ter o supermercado sem o... Sem o... Sem o... Sem a fruta? Pudê. Vai querer vender maconha. Tem que vender a água, pai. Tem que vender a água. Não, vamos transformar esses 50 em 100 primeiro, né? Vai querer vender maconha. Não, não, não. Esse daí é a última opção. Não faz empréstimo, mano. É assim que falha... Mano, é o começo do fim. É? É. Primeiramente, nós vamos vender o quê? Calma. O mercado tá fechado. Tá, nós vamos vender o quê? Oito horas da manhã. Que mercado as primeiras oito horas? Vamos esperar a chegada ao horário. Mas que mercado que não tem nada pra vender, véi? Eu só trabalho a partir de dez horas da manhã. Mesmo liso. Eu também vou abrir meu mercado. Mesmo liso. Oito horas da manhã, não. Dez e meia. Vou voltar a dormir aqui. Dez e meia de antes, né não? Oxi.